E aí galera, tudo certo? Tudo beleza galera? Com vocês tá tudo tranquilo? Galera, seguinte, nesse vídeo de hoje vamos conferir a nova atualização do rebaixado da NIT Brasil Carros novos, tráfego e é isso aí galera Agora ficou bem mais realista e tô curioso pra saber, eu vou conferir com vocês aqui a atualização Então vamos embora pro vídeo Já estou aqui com o ômega, ele já está selecionado, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês também Dando no carro ativo, retrovisores realistas, deixa eu ativar aqui também A música tá desativada, beleza Aqui galera, eu vou deixar no máximo mesmo Mas eu quero mostrar aqui pra vocês aqui, o tráfego eu botei no máximo Ele tava no baixo, se eu não me engano, baixo ou médio, eu botei no máximo Vamos ver como é que vai tá aí, beleza? Vamos lá, eu acho que vai tá bem mais top Vamos conferir, vamos conferir que eu já tô conferindo com vocês aqui Já vai deixando seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho, beleza? Vamos ver, vamos ver Vamos ver como é que tá aqui, vamos ver como é que tá Beleza, ó Ah, galera, e também Em algumas lojas tem NPC Em algumas, pelo que eu vi não são todas Nossa, tem um monte de carro estacionado ali na frente Eita, pega, tem um monte de carro estacionado ali na frente Vamos ver o que tem estacionado Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, a Kombi É uma Dodge, uma Dodge Hans, né? Passou lá na frente Ó a Kombi, ó a Kombi, ó a Kombi Vamos ver se eu tô bem de memória dos carros, galera Vamos ver se eu tô bem de memória dos carros É, um Gol Esse aqui é difícil de errar também, né? Um Gol, outro Gol e outro Açaveiro Beleza Vamos lá O que que vocês estão achando, galera? Eu acho que lá na frente, o que que é, galera? Um Jetta que passou ali, será? E será, galera, que dá pra bater nos carros ali? O que que acontece? Vai Olha que dá pra quebrar Vocês sabem que eu gosto de fazer umas barbeirices, né? Ó, opa, a Maroc Ó, ó, F-250 Tem outro carrinho aqui já, bravo F-250 não É uma... a RAM Ali é uma RAM Dodge RAM Galera, que da hora com o tráfego Que da hora, gente Que top que ficou Olha, e o posto ficou mais bonito O posto tá mais bonito Olha, o posto agora tem coisa até pra lavar Olha, o posto Olha só Olha que da hora Tem frentista Tem um frentista ali Os NPCs, no caso da nova atualização, né? Em algumas lojas Teriam, né? Deixa eu ver aqui, galera Ó, tem um frentista Tem um frentista Não, não vou abastecer Mas tem um frentista Tem um frentista ali esperando Que top, galera Que top É... Não sei o porquê que o meu jogo... Ó, ali já tem uma lenda, ó Fiat Uno Não sei porquê meu jogo Ele tá dando essas travadas Ó, ó, ó Ó, e agora mudou a loja aqui também, ó Suspensão Tem alguns carros aqui atrás Tem um Fusco Fiat Uno Chevette Chevette Chevette, tá chovendo Chevette Tem colisão Tem colisão Opa Oxe, ele pegou um pano ali Será que tem colisão, gente? Tem, ó Ó, eu tô acelerando Ó, oxe Pegou um pano ali Oxe Calma, é Vamos ver aqui, galera Que top Tá ok E aqui já meio que é o padrão, né Ainda continuou O mesmo do padrão Tá ok, galera Tá ok, pessoal Vamos ver aqui, ó Vamos colocar uma roda no ômega Aqui, é uma roda Eu queria fugir mais do padrão, galera Assim, de roda do carro Assim Deixar mais diferenciado Tipo essa É... É, assim não, né Mas, assim Mudar mais diferente Assim, ó Tem até orbital no ômega Vamos ver aqui O que que a gente pode estar colocando de roda aqui Pra dar aquela diferenciada no carro Hum... Ó, uma bem diferente Assim, eu acho que Vamos ver, galera Talvez com um aro maior Ela fique melhor Né, deixa eu... Nossa, o tamanho do aro Deixa eu diminuir aqui, ó Nossa, ficou muito pequenininho Vou deixar esse Aí eu acho que eu vou A hora que rebaixar o carro Acho que vai ficar... Que aí que vai ficar... Vai ficar mais diferentão Isso Aí, ó Mas eu tenho que Eu acho que botar Talvez botar essa roda Um pouco mais pra dentro ali, viu Essa aqui é da traseira Vou colocar Talvez um pouquinho mais pra dentro Porque eu acho que ela Né, parecia que a roda ia sair ali Tá, trocar a cor da roda Vou deixar padrão Essa... Tipo a cor de roda, né Normal Vamos ver o que a gente tem mais aqui, galera Temos som Vamos ver o que tem de som no ômega Hum... É, o mesmo de sempre, né O mesmo de sempre Poderia, poderia, galera, né Ter um... Acho que eu não vou mexer mais no restante do som, não, pessoal Na parte dos alto-falantes ali Só deixa eu ver Hum... Tem que deixar aberto aqui Só trocar o LED assim, ó Ok Os alto-falantes ali eu não vou mexer Vou deixar eles padrão É, tem som na porta aqui, né Não, não Ah, já não tem som na porta Nenhuma das quatro portas Hum... Tá ok, não tem som na porta ali Vamos ver aqui Trocar esse som original Nossa Barulhento demais Barulhento demais Não Não Nossa Deixa esse aqui mais diferente, então Beleza Nenhum Não, né, galera Não, né Nenhumzinho Vamos botar um engate ali Vamos arrumar o carro Se tiver alguma coisa Agora a cor Hum... Ó Ficou bonito O brilho O brilho deixa no máximo Opa Ó Tem um vermelho aqui Que ele ficou bonito Mas acho que eu vou deixar ali branco, galera Bem branco assim Um pouquinho mais Talvez mais Um prato assim, ó Deixa mais Né Um pouco mais clean dessa vez, né O farol, galera Ele tá com o farol Ó Ele tá até com o farol Com o farol branco Luz branca, né Deixa assim, ó Tá ok O que que podemos? Tá, tem que Aqui é o farol Opa Eu quero mexer no isso, o filme Hum... Nossa Um vidro bem vermelho Ficou legal, galera Ficou bem, bem diferenciado Vamos ver O interior dá pra mudar Beleza Botar o interior Ó, tem Ó, tá com vários interiores Interiores Vamos botar isso aqui, ó Pra combinar mais com o carro É, eu ia deixar mais clean Mas eu acho que, né Ficou bem diferenciado assim também Ok Aqui já Né Já tá prontinho Agora é só Andar com o carro Tem roda ali mostrando, né Os aros Nossa Olha isso, galera A roda tá muito grande Ah, galera Olha lá Que pena Olha isso Acabou que saindo Pra fora do carro Um pouco ali, ó Um pouco Bastante Ficou muito grande Ali na roda da frente Poxa É, teria que diminuir um pouquinho Assim pra ficar Né Mais brabo Agora eu quero fazer Um teste aí, galera Bater num carro aí Dar uma batida Aquelas batidas Nervosas Nos carros Ó, tem uma Bater de frente aqui, ó Eita Eita E Eita Pega Aí, ó Já causei um acidente Já Que da hora, galera Que da hora Olha lá Mas e se eu estivesse mais rápido? Porque eu queria Encontrar um carro na contramão Vamos lá Vou fazer a volta aqui Eu vou tentar encontrar Não sei por que Que o jogo tá dando Essas travadinhas Não sei por que Mas vamos ver Vamos ver Eu quero bater Bater de frente Com um assim Só pra ver Acelerar bastante E vamos testar aqui Pra ver, galera Ah, não tem um Nenhum carro Ah, não tem nenhum carro Vindo agora De contramão Na contramão não Vindo certo Mas eu indo na contramão Mas tem aqui, ó Eita Pega Não Nossa Não Eita Eita Pega Galera Galera O carro voou Pena que eu não consegui Mostrar muito pra você Mas vamos ver se tem outro Vai, vou acelerar Vai ali, ó A caminhonete Vai Eita Pega Aí Que da hora Aí, ó Ah, ó Agora já não deu muito certo Mas a caminhonete ali A caminhonete voou Tem um Porsche passando ali Eita Pega Que da hora, galera Os carros já estavam voando ali Ó, ó Nossa, o Porsche levantou Mas os mais altos Tipo a caminhonete Vocês viram que voou, né Sai voando ali Que da hora, rapaziada Que da hora, galera Que top Gostei da atualização Gostei, gostei 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 bastante Fala pra vocês Gostei Deixa nos comentários aí, galera Deixa Fala Deixa nos comentários aí, galera Pra me ler Deixa nos comentários aí O que que vocês acharam Eu vou ter que arrumar o carro agora, né Porque, olha aí Eu já provoquei um acidente Ah, galera Mas é isso aí, gente Ficou Pra mim, assim Ficou muito top Gostei Beleza Então é isso aí, galera Deixa seu like Este foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Fui Ficou muito top E aí Ficou muito top 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 Ficou muito top